Olá, galera! Voltando com a nossa aula de Biologia, vamos falar agora sobre mais uma parte da evolução. E agora, já que tratamos sobre Darwinismo e sobre Lamarquismo, vamos falar sobre a teoria, então, mais aceita na atualidade, já que esses caras, óbvio, foram os primeiros a propor e muito conhecimento surgiu depois deles. Então, galera, surgiu o Neodarwinismo, também chamado de Teoria Sintética da Evolução. O que significa isso? Essa teoria, ela já vai ser formulada com base nos princípios da seleção natural lá de Darwin, incorporando, obviamente, a genética. Afinal, já sabemos que a genética hoje é a base de todas as coisas, de questão de transmissão e de heranças, né? Já vimos isso lá na primeira parte de genética. E aí, pessoal, essa teoria, o Neodarwinismo, vai justamente explicar a proveniência dessas variações entre as espécies e como elas vão ser transmitidas aos seus descendentes. Tranquilo? E aí, hoje já sabemos que as variações são fruto de mutação ou recombinação genética e a transmissão é dada por meio dos genes. Então, os genes são responsáveis por ter toda a nossa informação genética que vai ser passada, então, aos descendentes. Certo? Bom, só pra gente ver um pouquinho mais sobre o conceito de mutação e recombinação genética. Mutação é qualquer alteração na sequência de bases do DNA. E aí, a gente tem deleção, substituição ou adição, principalmente. Então, eu posso adicionar uma base, tirar ou substituir. E aí, nesse caso, a gente tem que ficar atento com o fato do código genético ser degenerado. Então, pode ser que uma mutação pontual não leve a nenhuma alteração, porque se ele mudar e a sequência que ela trinca de bases do códon for o mesmo pra que ela, apesar de mudado, for o mesmo pra determinar aquele aminoácido, eu não vou ter alteração nenhuma ali na minha proteína. Mas, é claro que pra ter uma alteração aí com relação à variabilidade genética, minha mutação, de fato, tem que alterar e tem que produzir uma sequência diferente. E aí, elas vão contribuir pra evolução aquelas mutações que adaptam melhor os seres vivos. Até porque existem mutações que são super graves e levam, inclusive, o indivíduo à morte. Então, obviamente, que ele não vai ter como perpetuar a espécie. E aí, temos também a recombinação genética, que vai ser o que, galera? É a troca aleatória do material genético que pode ocorrer durante a meiose. Ou seja, durante a reprodução assexuada, vimos que a reprodução assexuada é justamente importante por conta da variabilidade genética que ela permite ter, diferente da reprodução assexuada. Então, a recombinação genética nada mais é, galera, do que o crossing over. Aquilo que a gente já ouviu falar várias vezes. Então, aqui eu coloquei só esquematicamente pra gente avaliar, que é o seguinte, eu tenho os dois cromossomos ali e eles vão trocar um pedacinho aqui do material genético. Eu vou ter já um cromossomo aqui diferente. Os dois cromossomos vão ser diferentes, vão ter uma troca mútua ali. Beleza? Isso é recombinação genética. Galera, bem tranquilo. E aí, com isso, eles determinaram os fatores evolutivos aí das espécies. Tem os fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população, que é a mutação, a recombinação gênica que acabamos de ver. E tem os fatores que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecida. Seleção natural, a migração, a deriva genética. Galera, a seleção natural, ela é aceita hoje justamente porque é só a gente ter bom senso. Se nós, por exemplo, colocarmos um urso panda pra morar no Rio de Janeiro, ele não vai conseguir se adaptar. Ele não vai conseguir sobreviver, é claro. Se dermos as condições pra ele, as condições do frio, tudo que ele precisa, um urso polar, então, mais ainda, ok. Mas se colocar ele pra viver no zoológico como os outros animais, como os crocodilos, por exemplo, ele vai morrer. Então, isso é seleção natural, que está selecionando os caras mais aptos. Tranquilo? Então, isso aí, pessoal, é o que vai atuar sobre a variabilidade genética que já existe. A deriva genética, pessoal, só pra gente falar um pouquinho, ela é um mecanismo, na verdade, microevolutivo que vai modificar aleatoriamente a frequência dos alelos ao longo do tempo, ok? Então, ela é responsável também por atuar sobre a variabilidade genética. Pessoal, então, pra gente finalizar, vamos falar rapidinho sobre a homologia de órgãos. O que são órgãos homólogos e órgãos análogos? Lembrando que os órgãos, eles foram se modificando e se adaptando de acordo com a evolução e de acordo com a necessidade de cada espécie ali. E aí, nós temos órgãos homólogos e análogos. Qual a diferença entre eles? Os órgãos homólogos são aqueles que têm origem embrionária semelhante, porém, podem ou não desempenhar as mesmas funções. Por exemplo, braço humano, as asas do morcego, nadadeiras de golfinho, tudo isso teve um ancestral comum lá dos mamíferos. Então, são órgãos homólogos. Podem ou não ter a mesma função. No braço humano é diferente do que eu tenho na asa do morcego e assim sucessivamente. Agora, os órgãos análogos são aqueles que têm origem embrionária e estruturas diferentes, mas têm a mesma função. Por exemplo, as asas de aves e insetos. Eles não têm nenhuma relação, aves e insetos, com relação à ancestralidade. Mas, as asas deles servem para voar de um como de outro. Beleza? Então, nesse caso, galera, no caso dos órgãos homólogos, nós falamos em divergência evolutiva. E, nos casos dos órgãos análogos, nós falamos em convergência evolutiva. Tranquilo, galera? Então, essa foi a nossa parte de evolução. Nos vemos no próximo módulo. Até lá! Tchau!